Quando se trabalha lixando a parte interna de álbuns de fotografia, papéis de folha normal de celulose, gerando uma boa quantidade de pó. Eu posso considerar isso celulose? Depois, poucas vezes ao dia deve fazer uma avaliação qualitativa ou quantitativa. Ou seja, faz esse lixamento poucas vezes ao dia. Eu posso fazer quantitativo ou qualitativo. E aí depois, se eu usar uma PFF1 já é o suficiente para proteção? E aí, o que você acha? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Hoje, no nosso vídeo da série Analytics Responde, nós temos mais um episódio. E esse tema é muito interessante. Olha a pergunta que eu recebi. Quando se trabalha lixando a parte interna de álbuns de fotografia, papéis de folha normal de celulose, gerando uma boa quantidade de pó. Eu posso considerar isso celulose? Depois, poucas vezes ao dia deve fazer uma avaliação qualitativa ou quantitativa. Ou seja, faça esse lixamento poucas vezes ao dia. Eu posso fazer quantitativo ou qualitativo. E aí depois, se eu usar uma PFF1 já é o suficiente para proteção? E aí, o que você acha? Vamos lá, então. Vamos falar de álbuns de fotografia. Eu vou partir do princípio que aqui agora não estão impressos, nada. A folha é branca, normal. Então, quando a gente faz esse lixamento dessa folha, a gente está gerando, sim, a poeira de celulose. E celulose tem limite de exposição ocupacional na CGH. Então, ela, sim, é um particulado. A gente tem como fazer essa análise aí. Ela não é o tal do PNOS, CEPNOC, particulados insolúveis e etc. Não. Papel, sim, é celulose. Celulose, celulose. Então, fiquem atentos, sim. E aí, nesse caso, sim, é gerado celulose no ambiente de trabalho. E aí, a outra dúvida é, é feito poucas vezes ao dia. Isso é um risco ou não é? Então, aqui, para mim, eu estou aqui no estúdio da analítica. Se eu me falar que é pouco ou muito, é complicado. Eu não consigo te dizer isso. O que é pouco, o que é muito. Cada um tem uma percepção. Então, o que acontece? Você tem esse lixamento aí. É interessante você avaliar se essa quantidade de particular gerado aí, ela é significativa. E comparar ela com o limite de disposição ocupacional. Será que você tem alguma medida protetiva já? Pelo que você me falou pela última pergunta, que é uma máscara, talvez não tenha nenhum sistema de exaustão e etc. Então, o limite de celulose é um limite relativamente alto. Não é um limite baixo. Então, assim, a celulose tende a não ser um agente muito tóxico. Mas se a geração desses particulares no ambiente de trabalho for significativa, você tem que avaliar e verificar se essa geração desses particulares é significativa ou não frente ao seu limite. Pode sim fazer sentido fazer essa análise. É uma análise de gravimetria, fácil de se fazer, muito fácil. Mas pelo que você está me falando, parece que são pouquíssimas vezes. Então, talvez não seja significativo. Mas igual eu falei, aqui onde eu estou, é difícil opinar sobre esse agente. E aí é a mesma coisa. A PFF1, que é uma peça semifacial filtrante, é o suficiente? Ela tem algum dado? Aí é mais difícil de falar. Em tese, para poeira, é uma peça semifacial, já é um material que pode ser utilizado. Mas aí você tem que usar lá, dar uma lida no PPR e verifica se o fator de proteção atribuído a ela é suficiente. Ou seja, compare o seu fator de proteção atribuído a essa máscara, se ele oferece o fator de proteção requerido que você tem no ambiente de trabalho. E como que eu sei o fator de proteção requerido? Você vai pegar a divisão da exposição, a concentração do agente no ambiente no ar, dividido pelo limite de exposição ocupacional. Esse é o fator de proteção requerido. E você vai ver se o fator de proteção atribuído a PFF1 é o suficiente. Mas para isso, você tem que fazer algum tipo de medição. Se você não tem medição, não tem nada, dá uma olhada também no PPR, que ele tem a metodologia do Control Bending, ou Controle de Bandos. Pode te dar um indicativo também. Se nessa situação que você está, você pode utilizar uma PFF1, se é uma boa forma de proteger a saúde do trabalhador. É uma avaliação qualitativa do Control Bending. Respondi a sua pergunta? Se não, comenta aqui embaixo. Manda sua dúvida aqui também, porque a gente vai fazendo o quadro aqui do Analytics Responde. Está de volta. Espero que vocês estejam gostando. Eu estou super animado de gravar de novo esse quadro aqui para vocês. Vão ser vários episódios ao longo desse ano, do próximo ano. Vamos ver. Vamos ver até quando a gente faz o Analytics Responde. Mas para isso, eu preciso da sua interação. E, além do mais, se você gostou, se te ajudou, clica aqui no gostei. Se inscreva no canal para você receber não só o Analytics Responde, mas todos os conteúdos que a gente faz aqui para tornar a higiene ocupacional fácil. Por que eu quero tornar a higiene ocupacional fácil? Porque eu quero que você seja valorizado nessa profissão. Eu quero que você que está vendo esse vídeo aqui tenha orgulho dessa profissão e bata no peito. Eu sou HO. Eu sou higiene ocupacional. E mostra que nós não somos um mal necessário. E sim, nós causamos um bem para os trabalhadores e nós ajudamos as empresas a serem mais produtivas e diminuímos também o seu passivo trabalhista. Então, dá um joinha, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo Analytics Responde e você continue respirando bem por aí.